Olá Felgueiras, boa noite! TIRIGUITO, TIRIGUITO Não há famos para ninguém 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 Não há nada para ninguém Vamos embora, Manel Não há nada para ninguém Virou! Certo dia eu lá E ao passar a recaminho Para o parque de campis Gritei, ai, te digo Qual não era o meu espanho Qual não era o meu espanho Que ao meu lado direito Que ao meu lado direito Chegava-me estar a ver mal Chegava-me estar a ver mal Um parque de campeões especial de corrido Para os senhores militares é inacreditável Não há fumes para ninguém, bem feitos para ninguém Não há testes para ninguém, não há homens para ninguém Não há nada para ninguém, vamos embora Manel Não há nada para ninguém Para a rirarar o fogo, o pato, o pato, o bem Tiro-do-tira-de-do-ná-ra-do-te-ba Não há fumes para ninguém, bem feitos para ninguém Não há homens para ninguém, não há homens para ninguém Não há nada para ninguém, uma alegria Não há nada para ninguém Em Láquios não há pochilhas, parques centros culturais Todas as tentativas são cortadas pelos cães Se dormirmos na praia, se dormirmos na praia Vem o cabo do mar, vem o cabo do mar De cantar-os na rua, de cantar-os na rua Às covadras vais dançar, ouvida Bate baixa a bolinha, bate, bate, pia-de-te por cá queres andar Que a Judite anda doidinha, por-te a por a pata em cima E por-te agarrar Lá não há, lá não há, não há fumes para ninguém Não há fumes para ninguém, não há homens para ninguém Não há nada para ninguém, vamos embora Manel Vamos embora Manel Virou Se jogam contigo, joga duro com eles Se te batem de forte, dá-lhes para a jotaíta E entre aqueles a tática De papel higiênico De papel higiênico Carga por todos os lados Tentes pelo pintado Jogas da mesma moeda, meio tostão furado e uma bomba vilha grande Jogas da mesma moeda, meio tostão furado e uma bomba vilha grande E lá não há, lá não há, não há fumes para ninguém Não há fumes para ninguém, não há homens para ninguém Não há nada para ninguém Senhoras e meus senhores Senhoras e meus senhores Faça a roda, por favor Faça a roda, por favor Senhoras e meus senhores, faça a roda, por favor Cada um com o seu par Não queremos cá ou pessoas Se estivermos bem juntinhos Vai-se embora o mandador E lá não há, lá não Não há fogos para ninguém Não há fogos para ninguém Não há ideias para ninguém Não há hogas para ninguém Não há nada para ninguém Não há bocas para ninguém Já está Muito obrigado